Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina e hoje eu vim fazer aquele vídeo que é respondendo aos inscritos, se você não é inscrito se inscreve no nosso canal deixe sua pergunta que eu venho aqui responder para você fiz um vídeo um tempo atrás aqui que é Ford Fiesta baixando óleo, quase fundiu o motor o Rafael falou o seguinte, deixou um comentário conosco aqui ó parece que o proprietário não trocou o óleo há muito tempo e todo carro consome óleo pelo menos 30ml a cada mil quilômetros e como ele não completou, ficou baixo assim o nível Rafael, realmente eu não sei o que aconteceu com esse carro não, viu o que aconteceu galera, eu dei uma manutenção, uma revisão grande em um Ford Fiesta aqui na oficina e um dos quesitos que a gente olha no carro é o óleo para ver se ele está no nível se ele está precisando fazer a troca, a substituição ali e esse carro estava com o nível do óleo muito baixo, muito baixo ele tinha um litro e meio aproximadamente só de óleo no motor, se eu não me engano tinha muito pouco óleo no motor e esse carro trabalha com óleo 530, que é um óleo já um pouco fino por conta da corrente de comando que ele tem que lubrificar e tem que fazer a pressão ali no tensor da corrente de comando então eu fiquei muito preocupado e uma das coisas que eu fiz nesse carro foi verificar se tinha algum ponto de vazamento olhei o carro inteiro ali, praticamente a parte do motor, não vi ponto de vazamento de óleo o que me levou a crer, o que me levou a crer que esse carro não foi feita uma troca de óleo pode ser que o cliente tenha levado esse carro para algum lugar para fazer a troca de óleo e o pessoal não fez, é uma possibilidade ou ele esqueceu de fazer a troca de óleo, não sei ou ele está deixando passar muito do tempo também para poder fazer a troca de óleo mas da forma que estava ali, não estava me parecendo que foi feita uma troca de óleo o motor desse carro estava começando a criar aquele verniz que se aumente, se não continuar, se continuar fazendo uma troca ruim a troca de óleo ruim, ele vai começar a dar borra no motor mas o resto do motor, ele está limpo a parte, ele não está arranhado os comandos, ele não tem problema muito grave só essa questão da troca de óleo então pode acontecer também galera por exemplo, do cliente ser uma pessoa muito ocupada e realmente não conseguir olhar com frequência o óleo pode acontecer pode ser que esse carro está queimando um pouco de óleo é uma possibilidade mas nós estamos acompanhando ainda para ver o que está acontecendo com esse carro se você tem um carro, que esse carro está baixando o óleo alguns carros realmente queimam um pouco de óleo esse óleo é absorvido pelo TBI aquela fumacinha do óleo ali que sai é absorvida pelo TBI, ali pelo filtro de chama e vai ser queimada ali junto com o combustível do carro na câmara de combustão isso aí é fato todos os carros praticamente são desse jeito, beleza? agora, se o seu carro está baixando muito o óleo se entre uma troca e outra de óleo você vê lá tem um litro só de óleo está ficando muito pouquinho pode ser que ele tenha algum problema e tem que verificar beleza? mas realmente nos dias corridos que nós estamos passando por ele aí a vida de hoje em dia é complicado parar para ficar olhando sempre o óleo do carro como está não só o óleo como fluido de arrefecimento fluido de freio o ideal é olhar isso aí no mínimo uma vez por semana, viu galera? no mínimo, chegou no sabadão, no domingo você para, dá uma olhada ali vê se está tudo em ordem mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem parar esse tempinho para poder verificar isso eu falo porque eu já passei por isso eu estava trabalhando em dois empregos praticamente estava estudando e não conseguia fazer tudo a gente acaba se esquecendo, beleza? mas a vida é essa mesmo, galera toca para frente tenta fazer o melhor possível e olhar seu carro a cada, pelo menos uma vez na semana e se ele estiver baixando o óleo complete o óleo antes que ele seque se secar, pode dar xabum como se diz um grande abraço aí obrigado por assistir os nossos vídeos até mais!